A gente mostrou no primeiro bloco que hoje é dia do futebol aqui no Brasil. A gente não poderia deixar de falar do futebol feminino, que teve ano de Copa do Mundo e o brasileirão aí a todo vapor. Converso agora com a historiadora e fã de futebol, Raquel Mota. Bem-vinda, Raquel. Bom, nessa data, as mulheres também têm o que comemorar aqui no Brasil? Olha, para o futebol feminino, não. No futebol como esporte, sim, porque a gente é torcedora. Mas, para a realidade do futebol feminino, nos moldes que há no Brasil, a gente não tem muito o que comemorar, não. Começando pela eliminação do Brasil mesmo nas oitavas de final da Copa do Mundo feminino. A gente ainda chegou bem longe, levando em consideração tudo aquilo que a gente passou. A CBF até divulgou que alterou um pouquinho a premiação da seleção. Sim, seria pago um valor melhor, mas ainda está muito longe do que o Brasil efetivamente deveria receber, por causa da tradição do futebol, não apenas masculino, mas do feminino também. Raquel, essa semana, talvez por coincidência ou não, a gente teve muitos casos de críticas, de denúncias. A gente teve a Emily Lima, técnica do Santos, contando aquela história das jogadoras que tiveram que dormir, quase tiveram que dormir no Sagão do Hotel, lá em Manaus. Depois, jogadores do esporte reclamando. Chegou a circular uma foto na internet das condições do gramado do treino, do esporte, com a grama super alta, quase não dava para ver a bola. Isso também é sinal de que, enfim, tem muita coisa para ser feita. Exatamente. A questão começou do esporte com a denúncia da Sofia Souza, após a goleada para o Santos, da Emily, que reclamou mesmo da questão do futebol. E demonstra justamente o descaso com toda a base do futebol feminino. Se nós queremos chegar a um lugar como os americanas jogam hoje, a gente tem que começar a pensar no processo de estruturação do futebol. A gente tem um melhor calendário, principalmente de jogos, porque essa é uma das reclamações das jogadoras do esporte, que não treinam todos os dias como as jogadoras do Santos. Então, a gente, para desenvolver o futebol feminino, tem que desenvolver principalmente a estrutura, a base, e principalmente a forma como essas jogadoras se colocam em campo. Então, se a gente tem um calendário, a gente tem ritmo de jogo. Tendo ritmo de jogo, a gente consegue as pratas da casa. Você falou dos Estados Unidos, das americanas. Essa é uma data nacional, o dia do futebol aqui no Brasil. Na sua opinião, quem você acha que deveria ser o grande espelho que o Brasil deveria olhar para tentar melhorar esse futebol feminino aqui dentro? Como admiradora de futebol, alguém que acompanha, eu sempre vejo que a gente tem que ter como ídolo ou como alguém a seguir o modelo que dá certo. Hoje, a realidade do futebol feminino, o modelo que dá certo é o modelo americano. Então, por que não sonhar com o modelo americano? Desenvolvendo o esporte nas universidades, nas escolas principalmente. Se a gente pega as crianças que gostam simplesmente de ter uma bola e vão jogar, isso já é o início. Porque as meninas jogam bola. Você vai nas escolas, as meninas jogam bola. Então, se você organizar, estruturar, seguir o padrão americano, para mim seria o ideal no momento do futebol feminino, no Brasil e que está no mundo. E falando do futuro imediato agora, ao final da participação do Brasil lá na Copa do Mundo, muito se falou sobre a possibilidade de o vadão não continuar à frente da seleção. Você tem alguma informação ou tem alguma esperança de que algum nome surge aí para assumir essa seleção? Então, essa semana a gente teve o nome da Pia, né? Sunrag, que foi a treinadora da seleção sueca. Ganhou também com os Estados Unidos, foi treinadora da seleção americana. Então, o nome dela aparece como um nome forte, né? Que pode ser cogitado e interessante se ele é a primeira treinadora internacional, estrangeira, na história do futebol brasileiro, né? Treinando nossas seleções. A Pia desenvolveu um trabalho fantástico com a seleção americana. Ela vem desenvolvendo um trabalho com a base da seleção sueca. E se ela vier para o Brasil, ela tem muito a somar. O vadão, infelizmente, não apresentou bons resultados, né? Ele já foi para a Copa do Mundo desacreditado, com nove resultados, nove derrotas, né? Nove resultados negativos. Isso complicou bastante a campanha do Brasil e a campanha do vadão na Copa do Mundo. Tá certo, Raquel. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana com muito futebol, né? Isso, sempre. Muito futebol. Obrigada. Boa noite, pessoal do estádio.